Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição dessa série de vídeos chamada Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Hoje, nesse momento, temos a presença de uma curadora que vai conversar com a gente aqui. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença virtual dela, o tempo, o interesse, isso tudo. E queria também manter as tradições dessa série de vídeos, não apresentá-la e pedir pra ela fazer esse papel cruel, né? De se apresentar pra quem estiver vendo pelo YouTube. Já agora? Olha, veio até um sol bonito agora, ó! Bom, meu nome é Fernanda Lopes, eu sou formada em Jornalismo, tenho doutorado pela UFRJ, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Atualmente trabalho no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, como curadora assistente. Já trabalhei no Centro Cultural São Paulo também, na equipe de curadoria. Sou ex-aluna e professora do Parque Lais. Acho que seria uma versão rápida. Uma versão rápida, versão short bio. É, de surpresa. Não, então, queria, claro, de novo, agradecer por tudo, pela presença aqui. Bom, tô aqui olhando pro meu papel porque, claro, a sua trajetória, você fez muita coisa e faz muita coisa. Então, tem que pensar bem por onde exatamente eu começo pra não ficar uma super colagem. Por mais que eu ache que vai ficar. Toda entrevista não deixa de ser uma colagem, né? Queria começar, Fernanda, levando lá pro começo da sua formação acadêmica, assim, porque você, assim como outros curadores e curadoras do Brasil, fez graduação de jornalismo, né? Se eu não me engano, Luísa Duarte, o Bernardo Mosqueira, a Cristiana Tejo, a Esclareça Diniz também. Muitas pessoas fazem uma primeira graduação em jornalismo e daí caem, digamos assim, nas artes visuais. No seu caso, especificamente, me chamou a atenção o fato de que você fez essa especialização em história da arte e da cultura, se eu não me engano, o nome é esse, né? Na PUC aqui do Rio, que é uma especialização que ela é muito importante. Muita gente que tá na universidade hoje em dia, como, sei lá, Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira, a Sheila Cabo, e na curadoria também, né? Fizeram essa especialização que o Ronaldo Brito, né? Um dos professores, organizador, se eu não me engano. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, dessa formação e desse contato que você teve inicial com as artes visuais e também com a história da arte. Bom, minha graduação é em jornalismo. Quando eu tava pra fazer vestibular, a minha dúvida era entre jornalismo e direito e história. Eu fiquei meio orbitando nesses e acabei indo pro jornalismo, porque eu acho que, de alguma maneira, ele juntava esses três, assim. A minha ideia era trabalhar com jornalismo político, de economia, enfim. E eu tava me caminhando meio pra isso, na faculdade, fazendo outros cursos e tal. Mas acabei caindo no jornalismo de cultura ainda na faculdade, assim. Eu fui trabalhar no obraprima.net. Quem coordenava era a Mariana Fonseca, que era minha colega na comunicação da PUC. Eu fazia jornalismo, a Mariana fazia publicidade. E eles abriram uma chamada, eu me inscrevi e entrei. E, pra mim, foi uma super experiência, assim. Porque a equipe era muito pequena, então a gente fazia tudo. Eu sempre gostei de escrever, então, apesar de não achar muito fácil, mas, enfim. Então, a coisa de estar num site era o início dos sites, né? Isso eu tô falando, o fim de 2000. Então, foi um lugar que eu pude exercitar muito a escrita, assim. De uma maneira mais livre no sentido de... Até de equipe mesmo, porque era a gente que fazia tudo. Era a gente que aprovava tudo. Então, tinha uma discussão mais fresca, eu acho, também, sabe? Menos das regras e dos padrões. Também dentro das regras e dos padrões, mas, assim, pensando pra além deles também. E aí, como eu comecei a trabalhar lá, eu já vi exposições e tal, mas eu nunca tinha... Não tive uma formação mais formal, assim. Eu sabia do que eu via, do que, enfim, via em viagem, via aqui. Não lia com tanta regularidade sobre arte e tal. E aí, eu fui fazer os cursos do Parque Laje. E, depois, fui fazer a especialização da PUC, que, na verdade, é a História da Arte e da Arquitetura no Brasil. Ah, sim. É dentro da linha de História Cultural. Eu acho que tem no Departamento de História, mas, enfim. Chama História da Arte e da Arquitetura no Brasil. E... Mas eu queria... Tava procurando me especializar porque uma das coisas que aconteceu, assim, logo que eu comecei, era ter muita dificuldade com os textos que eu recebia. Ou sobre as exposições, ou os textos de curadoria, assim. Era uma coisa que, pra mim, não era muito simples. E aí, eu senti necessidade, também, de estudar por isso, assim. E... Quais dificuldades você tinha? Eu achava, muitas vezes, muito cifrado, assim. Dificuldade mesmo de alguém que era quase leigo, mas que gostava muito, tinha muita vontade. Mas eu não conseguia... Não conseguia me sentir confortável depois de ler o texto de conversar com artista ou com crítica. Eu sempre achava que tinha alguma coisa que eu não tinha pego, assim. Tinha, sabe? Ficava muito pisando em ovos, assim. E aí, comecei a achar que era a minha formação. Quando eu tava na PUC, ainda, fazendo jornalismo, eu peguei... Eu já tava trabalhando na Obara Prima. Então, eu peguei, como eletiva, fora do meu departamento, estética, com o Fernando Coquiarali. Ele foi meu professor quando eu tava na faculdade. E fiz uma aula de História da Arte, também, no departamento de Design. De Design. O professor era o... Elmer... Esqueci o sobrenome dele. E ele era desses professores... Ele era quase o oposto do Fernando, num certo sentido. O Fernando entra na sala, fala, 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 fala. É maravilhoso, incrível. Mas ele só fala. Assim, né? Não tem... É uma grande conversa. O Elmer, não. O Elmer, se entrava na sala, ele já tava com o quadro todo escrito. E aí... Toma de escrever, escrever. E aí, ele ia falando também. Enfim, eram dois professores bem diferentes, mas foram ótimos. É... E aí, então, a dificuldade que eu tinha era um pouco essa, assim. Eu me sentia meio fora daquele universo, mesmo lendo, pesquisando. E pra fazer as entrevistas, eu estudava, assim. Era uma maneira de estudar, também, pra mim. E quando eu saí... Quando eu tava na especialização, eu decidi que eu ia fazer o mestrado. Então, na verdade, eu procurei a especialização pra começar a ler coisas que eu via que todo mundo citava e eu nunca tinha lido. Tipo, o Manifesto Neoconcreto. Tipo, né? Umas coisas que sempre passavam, assim, no discurso dos curadores, dos artistas, das críticas, assim. Das aulas no Parque Lage. E eu conhecia muito de orelhada, assim. Então, fui fazer meio a especialização pensando já numa preparação pro mestrado. É, acho que talvez de início seja isso. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante na sua trajetória. Até recentemente, no seu Instagram, aquele momento de trazer algo do Instagram privado para o espaço público, né? Para o vídeo público. Quando teve essa série de publicações, esses badges, né? Assim, esses badges, esses selos, né? A partir do emblema do antifascismo. Quando você postou, você postou crítica antifascista. Eu achei isso curioso, assim. Porque eu acho que desde que eu te conheci, desde que eu conheci o seu trabalho, na verdade. E, cara, eu sei do seu interesse pela escrita. Mas talvez se fosse esperar uma autodefinição, né? Eu pensaria curadora antifascista, como algumas pessoas colocaram. Então, eu queria só comentar isso pra trazer de novo pra essa reflexão sobre qual a importância da crítica no seu fazer. Porque você falou tanto do... É ópera-prima ou é obra-prima? Ópera-prima era o nome oficial, né? E obra-prima era o que ficava aparente. Eu não sei... Eu não tenho nome pra isso. É nome fantasia, nome... Então, você trabalhou tanto no obra-prima quanto você também foi editora do Arte Info. Quanto você... Claro, tem uma produção onde vai falar sobre isso textual e de pesquisa considerável, né? E o interesse também pelos escritos críticos de outras pessoas, né? Então, não sei, queria que você falasse um pouco sobre esse lugar que parece muito fulcral pra você profissionalmente, talvez existencialmente também, da escrita, do texto, né? Eu botei crítica... Ficou todo mundo botando um monte, né? Tinha tantas variedades que tava difícil escolher. E eu fiquei pensando, falei, putz, mas qual que eu coloco? Eu vou colocar jornalista? Falei, não, mas jornalista talvez já não mais só, né? Botar curadora, porque eu acho que curadora, curadoria é um braço da crítica, sabe? Eu acho que não dá pra fazer curadoria sem crítica. Então, mesmo hoje atuando como curadora numa instituição, eu ainda acho que se eu fosse me definir, eu ainda me definiria como crítica de arte, eu acho. Exercendo um papel de curadoria numa instituição. Mas você perguntou do texto, né? Da crítica, desculpa, eu acabei comentando outra coisa e perdi o ponto. Mas quando eu fui me especializar, eu não queria ser curadora. Eu queria continuar trabalhando com texto. Pra mim, quando eu tava indo pro parquelage, depois pra especialização, e até o início do mestrado, eu achei que, eu tinha certeza que o meu trabalho era com texto. Quer dizer, que eu ia continuar no jornalismo e depois ia virar, sei lá, investir em crítica em jornal ou em revista, mas não fazer trabalho de curadoria. Tanto que os primeiros trabalhos que eu fiz fora jornalismo, o primeiro foi numa exposição do Marcos Lontra, no CCBB do Rio, que era, acho que 20 anos depois da geração 80, era Onde Estava Você, geração 80? Isso, é. Eu trabalhei, mas eu não trabalhei como assistente do Marcos. Na verdade, eu trabalhei com a Daniela Nami no catálogo. E aí a gente entrevistou o Áquila, entrevistou o Nelson Lerner. Foi quando eu conheci o Frederico Moraes, porque a Daniela pediu pra eu pegar com o Frederico as autorizações dos textos que a gente queria republicar dele. E aí eu liguei. E aí, a partir daí, a gente teve contato. Mas então eu sempre, a minha formação até então foi pensando na escrita, os trabalhos foram caminhando pra isso também, então era isso que eu tava falando, o Marcos. E depois, quando eu tava, quando eu já tinha entrado no mestrado e tava com a Glória Ferreira, que foi minha orientadora, a Glória tava começando, ela ia começar a trabalhar no livro da Funarte, aquele da... de crítica de arte, um cinza e branco. Esqueci o título agora. Mas era tipo uma cronologia, não uma cronologia, era uma reunião de textos, um panorama da crítica de arte no Brasil, desde os anos 50, fim dos anos 40, eu acho que é o texto mais antigo, até aquele momento que também era início dos anos 2000, assim, devia ser... Sei lá, 2002, 2003, porque eu acho que eu defendi em 2000 e... Não, mais pra frente, eu defendi em 2006, na verdade, isso deve ter sido 2004. Mas foi um livro que durou, porque a gente fez toda a pesquisa, a edição e depois a gente fez a produção editorial na Funarte, então foi um livro meio longo, assim. Mas pra mim foi uma super escola, porque a Glória é uma pesquisadora compulsiva, mesmo. Quanto mais tempo você der, mais tempo ela vai querer, assim. E ela procura, acha, entra em contato com todo mundo e tal. E isso era uma coisa que eu gostava muito, porque eu achava que tinha a ver com jornalismo, essa coisa da apuração. Então, a pesquisa sempre foi uma coisa que me interessou, assim. Eu estudava muito pra fazer... E fazer uma matéria de uma exposição. Pra mim, assim, porque era um jeito de eu aprender também. Então, nesse trabalho com a Glória, eu também aprendi muito sobre texto e li muita gente que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu li um texto do Francisco Bittencourt. Foi pra esse livro, que é um dos poucos textos conhecidos dele. Que era sobre a geração dos anos 70. É um texto mais final dele, assim. Então, até aquele momento, eu tava trabalhando com texto ainda, né? Assim, a pesquisa da especialização era uma pesquisa escrita. Enfim, foi quando eu comecei a pesquisar o Grupo Rex com o Roberto Conduru. Então, o texto era muito presente, porque era o texto que eu queria fazer mesmo. Eu achava que eu ia trabalhar na crítica de um jornal, ou de um site, ou de uma revista. Já que você falou da sua experiência com a Glória, eu queria também tocar nesse assunto, porque eu acho que o seu percurso também é peculiar. Enfim, todo percurso é peculiar, né? Mas tem uma coisa que é interessante no seu, que é essa relação com esses nomes muito institucionalizados, digamos assim, da curadoria ou da história da arte, da pesquisa sobre artes visuais no Brasil. Então, tem tanto a Glória Ferreira, quanto, por exemplo, a sua relação com o Frederico Moraes, quanto, por exemplo, mais recentemente, trabalhando junto com o Fernando Coqueralha, né? E, claro, você fez outras exposições com outros curadores, né? Como o Assis dos Anjos, com o Agnaldo. Enfim, o seu currículo é rico nessas parcerias. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como é que você... Como foram... Enfim, você falou um pouco da Glória, né? Mas como que é estar nesse lugar de quem aprende e apreende sobre a curadoria, estando junto com essas pessoas, entendeu? Que são tão experientes e com contatos também e com reflexões que foram fundadoras de uma certa ideia de arte contemporânea no Brasil. Então, eu acho que eu também acabei me dirigindo um pouco, na maioria das vezes, para pessoas que eram quase minha bibliografia também, num certo sentido, né? Ou que estudavam porque a Glória, na especialização e no mestrado, eu estudei o grupo Rex. Então, eu comecei com o Roberto Conduru na especialização da PUC e depois desdobrei o trabalho no PPGave, na UFRJ, com a Glorinha. Mas a Glória já tinha feito uma série de exposições sobre os anos 70, né? E a Glória teve... Para além da atuação agora, né? E no momento que eu estava entrando no mestrado, ela também... Antes, já tinha tido uma atuação importante nos anos 70, 80 também, né? Nessa passagem da coisa da Funarte, as publicações e tal. Então, não sei. Para mim, foi muito especial poder conviver, poder no passado e agora ainda também, assim, conviver com as pessoas que fizeram parte desse outro momento também, para além de agora, assim. Mas as parcerias, isso foi muito... Acho que, para mim, foi muito rico, como você falou, porque eu acho que curadoria é ponto de vista, assim. Eu acho que isso me ajudou a... Pelo menos tentar manter acesa, assim, uma luz... Uma luz de atenção, assim, sobre pontos de vista diferentes, sabe? Pelo menos tentar, assim, para olhar para coisas de uma maneira... Para a mesma coisa de uma maneira mais plural, assim. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas é porque são... Não só são... Pensadores muito diferentes, mas que têm práticas em termos de curadoria, processos muito diferentes, assim, também. O Frederico é absolutamente analógico, né? O que é... O que pode ser um desafio, assim, porque, enfim, agora está tudo... Já estava, quando eu estava trabalhando com ele, era muito digital, mas... Tem uma beleza, um compromisso analógico, assim, sabe? Uma presença física, sabe? Uma atenção, sabe? Seu corpo presente ali na coisa. Eu acho que a Glória também tem, assim, a Glória imprimia tudo. Então, a gente tinha os textos em papel e a gente reorganizava os textos na ordem do livro, para pensar a ordem do livro, sabe? Tinha uma coisa de... Presença física mesmo, de atenção, de comprometimento corporal, eu acho. Não sei. Eu nunca tinha pensado muito nisso, mas pensando neles me faz pensar nessas coisas. O Fernando também, sabe? Eu acho que é um momento... Talvez seja isso, assim. Eu acho que talvez eles tenham uma... Um pensamento sobre o que é curadoria que me interessa muito, sabe? Assim, um compromisso, assim. Que eu acho que... Não que a gente hoje não tenha, assim, mas é que é diferente. Eles olham para isso de uma maneira diferente, assim. Tem a relação direta com o trabalho, assim. Pensar projetos, sabe? Que eu acho que hoje talvez seja tudo muito virtual, o que é bom. Eu não acho que seja um problema, assim. Mas é uma outra experiência da coisa, assim. Eu acho que é uma coisa que vem da Glória, que vem do Frederico também e de outras pessoas com quem eu trabalhei. Eu faço uma pré-produção da exposição. Eu participo da produção, assim. Porque discutir como o trabalho vai para o espaço é parte de discutir o trabalho. E é da onde eu tiro coisas também para pensar a própria exposição ou repensar a própria exposição. Então, quando eu estou fazendo um projeto, eu sempre procuro conversar com os artistas sobre os trabalhos. Eu apresento propostas, mas também gosto de ouvir contra-propostas, assim. E visitar ateliê, assim. Hoje eu tenho feito um pouco menos. Bom, hoje literalmente, mas... Trabalhando numa instituição é mais difícil, assim, demanda mais. Porque, bom, você sabe como é que é, né? É uma demanda, então... Mas eu acho que trabalhar com várias pessoas me fez conhecer várias possibilidades de trabalho. de pensar o trabalho, de como... de como montar uma exposição que, para mim, eu me lembro a primeira vez que eu vi... Bom, eu tinha feito, então, um livro com a Glória, né? Para a Funarte. E logo depois, ela recebeu o convite do Tomi Otaki para fazer aquela série de exposições que eles convidavam curadores para falarem de décadas. E a Glória, é claro, ficou com os anos 70. E aí, ela me convidou para fazer. Eu achei ótimo. A gente trabalhou bastante, tal, listas e listas de obras, disso, daquilo, conversa com os artistas. A Glória é uma pessoa muito querida, então, isso também... É muito legal das pessoas com quem eu trabalhei, assim. São pessoas... Queridas, né? Assim, talvez o Frederico não seja... Não se queira fazer tão presente hoje, assim, mas o Frederico é uma pessoa super querida. quando eu estava trabalhando com ele, ainda hoje, muita gente me pergunta e aí, como é que está o Frederico? Mas o Fernando, a Glória, enfim... E poder acompanhar, vê-los indo ao ateliê e poder ir junto... Não sei, acho que eu me perdi um pouco na resposta para você, mas eu acho que o mais interessante tenha sido perceber essas diferentes possibilidades de trabalho, que para mim também foi um estudo, assim, vindo da comunicação... Durante muito tempo eu me senti como alguém que vinha da comunicação. Sabe? E eu acho que também trabalhar com tanta gente assim me ajudou a ir tomando coragem um pouco também. Não sei. Sim, não, sim, sim. E também... É, e também... Sei lá, não sei se é a melhor palavra, mas se empoderando também, fazendo as coisas sozinha depois também, né? Eu ia... Já que você falou sobre essa experiência, né, com eles, eu queria... Já que você comentou, tocou nesse assunto algumas vezes, eu queria te perguntar, então, como é que foi o seu encontro com o Grupo Rex, assim, porque é um encontro que foi longo, digamos assim, né? Que foi desde a especialização com o Roberto Conduru até o mestrado com a Glória Ferreira até a sua sala especial da Beral de São Paulo em 2010, né? Então, acho também que é um encontro interessante que vem de um ambiente acadêmico, entre aspas, vem da escrita de novo e desemboca numa sala dentro de uma curadoria que o Agnaldo Farias e o Moacir fizeram, né? Da Beral de São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, até porque quando você fez a sala especial era esse momento em que você estava residindo já em São Paulo, né? Então, teve essa sua mudança de estado, né? Uhum. Na verdade, a coisa do Grupo Rex começou quando eu ainda estava na obra-prima e a gente tinha recebido na redação um livro que o Tadeu Chiarelli estava lançando. Aquele que é uma foto assim do peitoral do Nelson que é vermelho porque é a camisa que ele está usando, né? Um vinho com aquele colar cheio de patuá que ele usava. É uma capa super bonita. E aí eu recebi e comecei a ler o livro para poder preparar uma matéria e a gente ia dar uma matéria sobre o livro que ia ser lançado e tal. Acho que ia lançar junto com uma exposição na galeria, enfim, lá em São Paulo. E aí tem uma parte do livro que fala do Grupo Rex. Tem umas fotos incríveis da última exposição do grupo que é a exposição do Nelson. Aquela exposição... Exposição ou não? Exposição. Que ele anuncia que quem conseguir tirar alguma obra de dentro da galeria vai poder levar para casa. ele contava que ele tinha feito isso achando que não ia ninguém, mas pelas fotos dá para ver que ficou lotado. As pessoas foram, as pessoas queriam levar e o Nelson tinha prendido as obras, sei lá, ele tinha colocado uma algema numa modelo e a outra algema na obra. Então você tinha que arrebentar a algema para poder liberar a menina para poder ficar com a obra. tinha uma piscina assim, essas piscinas de plástico no meio da galeria que era no fundo da loja objeto do Geraldo de móveis e aí no meio da piscina com água tinha uma superfície assim que tinha uma obra em cima então você tinha que entrar na piscina para poder pegar o trabalho enfim foi uma loucura e as pessoas pegaram e levaram e aquilo me impressionou muito porque as imagens eram incríveis mas o texto não falava tanto e aí eu fiquei com aquilo na cabeça com aquilo na cabeça aí fui fazer a especialização aí tinha que fazer um trabalho final eu não sabia sobre o que fazer não sabia sobre o que fazer estava com essa coisa na cabeça e aí fui conversar com o Conduru ele achou incrível ele me deu maior força o Conduru foi bem importante assim para mim como pesquisadora porque eu não sabia por onde começar não sabia mas tinha uma coisa muito legal e ao mesmo tempo muito complicada do Rex que era ter poucos registros o que você tinha de registro era mais ou menos a mesma informação que se repetia a coisa da abertura essa exposição de encerramento do Nelson não tinha tanta não tinha nenhuma publicação específica sobre o grupo Rex então era meio nebuloso assim o Helio Tzica fala do Rex naquele texto do Nova Objetividade Brasileira mas ele também fala muito passando aquela experiência de São Paulo não sei o que e aí o Conduru falou faz um levantamento vamos ver aí eu comecei a pesquisar para arquivo de jornal não sei o que uns amigos em São Paulo me ajudaram e tal e eu acabei achando muito material e naquela época dos seis artistas que fizeram parte do grupo só o Geraldo não era vivo então eu comecei a ligar para todo mundo dizer que eu estava fazendo uma pesquisa que eu queria conversar e tal aí fui na casa do Wesley do Quilin Santo Amaro ele ficou felicíssimo porque ele tinha um carinho super grande me pareceu por esse momento do Rex acho que para ele foi super importante o Nelson já estava morando no Rio então o Nelson foi mais fácil falei com o Fajardo com o Zé Rezende com o Frederico Nasser e fui encontrando pessoas que eram amigos deles da época a pessoa que assinou o texto de capa do primeiro jornal do grupo Rex trabalhava era um executivo da Editora Abril se eu me lembro bem então fui lá no prédio da Editora Abril numa super sala de reunião fazer uma reunião com ele e aí eu comecei a entrevistar as pessoas então tinha uma coisa meio jornalística que me deixava meio confortável num certo sentido era uma parte que eu gostava de fazer e aí eu continuei no mestrado continuei fazendo pesquisa fazendo mais entrevistas enfim e teve a oportunidade de publicar o livro que foi uma coisa bem inesperada assim eu mudei muito pra mim foi muito difícil escrever de uma maneira acadêmica assim mas o Rex acabou é engraçado eu sempre acabo voltando pra ele num certo sentido porque quando eu tava escrevendo a introdução do meu doutorado eu comecei exatamente com a mesma frase da introdução do mestrado e só percebi depois ah é? sério? é não, não foi intencional depois que eu me dei conta eu falei não, eu vou deixar aí a minha introdução do texto de doutorado fala disso assim como eu dei uma volta gigante pra voltar pro mesmo lugar que era aquela citação do Hélio em experimentar o experimental que ele fala que o Brasil é um campo de fios soltos e que a gente só precisa puxar um que eu acho que é uma visão bonita sobre como lidar com a história assim talvez por isso tenha porque eu acho que talvez os dois os dois trabalhos tenham o mesmo não é o mesmo tema mas eu acho que eles têm o mesmo motor assim o mesmo princípio que é achar um fio desse achar pra mim né assim não é um um achado mas entender pra mim qual seria e puxar e fazer a Bienal foi um desafio essa Bienal foi muito engraçada eu tinha me mudado pra São Paulo em 2010 2009 aí em 2010 fui trabalhar no Centro Cultural São Paulo com Zé Augusto Ribeiro e aí e a Mônica Caldiron que fazia parte já da equipe eu entrei junto com o Zé e a Mônica era a terceira pessoa da equipe de curadoria e em 2010 acho que fim de 2009 na verdade quando eu me mudei pra São Paulo eu comecei a fazer uns trabalhos com o educativo do Tomi Otaque com a Estela Barbieri fazendo texto para as publicações e aí quando o Agnaldo e o Moacir assumiram a Bienal de 2010 a Estela assumiu o educativo e aí ela me convidou pra trabalhar junto com a equipe do educativo pensando a publicação então foi quando eu conheci o André Stolasky que estava na Bienal naquele momento Paulo Miada Ana Maia o Diego Matos enfim e aí eu comecei na verdade essa Bienal eu trabalhei em alguns momentos o primeiro foi no educativo participando das reuniões entendendo o que ia ser o material do educativo que tipo de texto a gente ia fazer e tal e aí depois quando acabou o trabalho eu não fiquei pro educativo ao longo da Bienal meu trabalho era só essa parte inicial de pensar a publicação de formação e aí quando acabou eles me chamaram pra uma reunião depois de um tempo assim e aí eles disseram que eles queriam fazer uma sala sobre o grupo Rex e queriam que eu organizasse e foi bom foi um super susto óbvio mas também foi pra mim foi um desafio pensar assim porque na verdade o Rex não era uma proposta estética sabe assim não era um grupo que se juntou pra assinar coletivamente obras cada um tinha o seu trabalho na verdade o Rex era quase como uma cooperativa mesmo eram seis artistas que se juntaram pra manter um espaço aberto mas eles nunca fizeram uma obra coletiva e aí eu fiquei pensando bom como é que eu vou fazer a exposição assim como é que traz isso pra exposição é a gente conseguiu obras da época talvez a mais conhecida seja a do Nelson Lerner que é o Adoração né o Altar a Roberto Carlos que é de 66 que aparece em várias fotos dentro da galeria Rex eu acho que é uma das fotos mais conhecidas mas tinha trabalho todo mundo tinha a parte documental a gente conseguiu um filme que uma um mini documentário que uma TV americana fez tava fazendo do Wesley aqui e aí tinha um trecho sei lá de cinco minutos sobre o grupo Rex sobre as reuniões de pauta do jornal mais imagem do que eles falando assim eles não falam tanto mas tem bastante imagem de abertura de reunião de pauta do jornal que a gente usou é mas isso era muito isso era uma coisa que me preocupava um pouco nessa exposição e foi uma coisa que a gente conversou muito assim como fazer uma exposição de uma coisa que era uma ação era uma iniciativa assim não tinha um resultado de obra de arte eles não queriam não é sabe assim eles eles se diziam nas entrevistas que eu fiz eles faziam diziam que era uma reunião muito improvável de pessoas num certo sentido porque eram artistas que tinham visões de arte muito diferentes mas eu acho que motivadas por um mesmo princípio assim por um mesmo questionamento eu acho mas que davam saídas para esse questionamento de maneiras muito diferentes plasticamente né visualmente então acho que também essa experiência da Bienal e da estrutura da Bienal foi super importante assim ter enfim não é nem um décimo um milésimo do que é a Bienal inteira mas você eu pude acompanhar a montagem subir parede dos espaços sabe acompanhar a discussão de espaços que eu acho que foi muito rico também e daí no caso tem um outro dado interessante que foi uma das primeiras curadorias que você assinou sozinha digamos assim né porque eu tenho aqui que a primeira exposição que você assinou seria a exposição no espaço da garagem em 2008 em São Paulo queria que você falasse um pouco então sobre esse assim são muitas coisas né mas talvez duas questões centrais fossem sobre esse começo na curadoria sozinha digamos o espaço da garagem e Bienal que você comentou um pouco e sobre essa mudança para São Paulo também né porque a gente sabe que São Paulo e Rio são cidades que historicamente tem muita rivalidade nas artes visuais a gente sabe também que tem uma concentração muito grande de espaços comerciais e institucionais em São Paulo muito maior do que no Rio por diversas questões históricas também então como que era isso né que você também não deixava de ser uma carioca estudando um episódio da arte paulistana digamos assim né da arte paulista na verdade então assim como que era isso né talvez se esperasse de maneira clichê se tivesse mais apegada a Ligia Clark Ligia Papa e a Luiz Sica né e não a Wesley Duque Lee né Nelson Lerner eu já ouvi comentários assim de pessoas né ah mas o que você tá estudando isso se você não é daqui então como que era um pouco isso pra você né é é assim era uma época que em São Paulo pegavam no pé do meu sotaque carioca e no Rio diziam que eu já tava com sotaque de paulista então foi uma época que eu fiquei meio nem aqui nem ali assim muita gente até hoje acha que eu sou de São Paulo na verdade porque eu comecei a tentar assinar coisas assim mas individualmente quando eu tava em São Paulo é essa exposição da garagem que era na garagem do Bruno Dunley é na verdade eu não considero como uma curadoria assim eles me convidaram pra escrever o texto que hoje é uma coisa meio nebulosa assim né de maneira geral assim quando se assina uma curadoria de uma exposição às vezes o artista na verdade já chega com o projeto pronto e você acompanha faz o texto mas curadoria no sentido da escolha efetiva das obras é uma coisa que já tá meio dada né assim é essa diferença que eu tô fazendo quando eles me convidaram pra escrever todo mundo todo mundo já sabia mais ou menos o que queria expor e foi uma época muito legal porque na verdade era um grupo de amigos eu como tinha feito jornalismo e tal escrevia bem aí eles a gente sempre olhava portfólio enfim currículo eu ajudava a arrumar fazer um texto de introdução e tal mas sempre uma coisa muito afastada no sentido de não ser autoral assim era um texto de apresentação mais burocrático no sentido de que não era tão poético tão de reflexão crítica é isso que eu quero dizer e aí eles resolveram fazer essa exposição no ateliê que tinha um tamanho bacana e perguntaram se eu não queria escrever um texto e eu fiz não foi fácil assim foi a primeira vez que eu tentei que eu tentei fazer por um lado tinha uma coisa eu acho que tinha uma coisa bem interessante de não ter escolhido as obras assim de tentar criar uma conversa ou entender qual era a conversa que eles estavam propondo ou o que como público porque aí na verdade eu me coloquei quase no lugar do público de entrar e ver aquelas obras que já estavam reunidas que já estavam dadas é claro que a gente conversava sobre tinham dúvidas mas enfim não era uma decisão só minha acho que curadoria curadoria mesmo foi foi na na Riz Mendes que era como na época chamava Mendes Wood que aí foi uma curadoria acho que mesmo assim de escolher os artistas escolher as obras dos artistas fazer o texto pensar a montagem e tal que ano que foi foi 2010 2009 eu acho foi quando eu estava foi antes de entrar para o Centro Cultural São Paulo eu acho então quando eu fui para lá eu já tinha defendido mestrado eu fui porque depois que eu defendi o mestrado eu continuei trabalhando aqui fazendo frila para jornal para revista fazia para Bravo fazia para tribuna da imprensa a tribuna da imprensa era muito legal porque eles tinham uma equipe pequena a editora era Eliane Bittencourt o Márcio Rodrigo fazia parte da equipe também acho que era assistente dela ou dupla dela enfim não me lembro exatamente direito e eu ficava no Rio então ela me mandava fazer muita coisa legal porque ela não conseguia ver tipo a entrevista com Niemeyer quem fez fui eu que na verdade nem foi exatamente uma entrevista mas enfim ela não podia vir e ela me mandava para as coisas para as viagens sei lá às vezes tinha exposição no museu de Vila Velha o Museu Vale então eu fui fazer algumas coisas lá também então isso era bacana de rodar um pouco então quando eu terminei o mestrado eu continuei fazendo essas coisas mas aí veio aquela crise de 2008 os frilas foram as primeiras coisas que as editoras cortaram né e aí eu resolvi que eu ia ficar um mês em São Paulo para conhecer pessoalmente as pessoas que eu conhecia muitas vezes só por e-mail eu trabalhava com Fernando Oliva na Bravo eu falava com Oliva por e-mail eu não sabia nem a voz dele e aí eu achei que de repente eu devia ir lá para conhecer pessoalmente enfim tentar eu fiquei achando que isso talvez fizesse com que alguns frilas voltassem e aí fui para São Paulo quando eu estava para ir para São Paulo uma amiga me falou que uma editora que ela conhecia precisava de alguém para fazer produção editorial meio expediente aí eu falei ó um mês de experiência eu posso ficar fiquei três anos em São Paulo fiquei um ano nessa editora e aí quando eu saí da editora eu fui para para o Centro Cultural São Paulo que também foi uma experiência super importante porque eu trabalhei com o Zé Augusto que é de São Paulo e aí eu pude conhecer bom primeiro trabalhar com curadoria efetivamente assim como trabalho né então ver como a equipe funcionava e trabalhar dentro de uma instituição que era uma coisa que eu não tinha ainda enfim a instituição tem uma coleção é da prefeitura é ligada à prefeitura de São Paulo né então era uma outra estrutura também uma outra ideia de gestão e tal mas quando você falou essa coisa de São Paulo e Rio na minha entrevista para o mestrado foi para o mestrado me fizeram basicamente duas perguntas a primeira era porque eu estava saindo da comunicação para as artes e a segunda era porque uma carioca estava estudando um tema paulista juro para você eu achei até que eu já tinha descontado com isso eu super acredito eu super acredito eu super acredito é e acho que por isso também por ter morado em São Paulo e por ter estudado o grupo Rex acho que muitas pessoas me começaram a me ver como alguém de São Paulo também num certo sentido assim apesar de eu achar que o sotaque não né mas eu acho que o sotaque eu cheguei a perder deixa eu fazer uma pergunta aqui já que você já comentou sobre o CCSP e sobre enfim porque olhando o seu currículo também tem uma coisa interessante que é essa passagem por algumas instituições teve o CCSP como você falou tem uma coleção você trabalhou quando você voltou para o Rio você foi uma das colaboradoras do Ibeu uma das curadoras da galeria do Ibeu que organiza esse edital que é super importante há décadas no Rio que é o Novíssimos e tinha um programa também de individuais assim eu conheço bem porque foram coisas que formaram o meu olhar também nesse período e atualmente está no MAM há mais ou menos quatro anos então para tentar fazer esse encontro de coisas que eu ia te perguntar aqui eu queria saber como é que assim como é que você se sente sendo uma curadora institucional que trabalha numa instituição tem uma coleção ou seja o MAM tem esse ponto de encontro com o CCSP então como que é ocupar esse lugar em vez de ser uma curadora como se falou agora mesmo freelancer que faz projetos para galerias ou para espaço independente você fez vários aqui no Jacarandá na Mesa no Z42 no Marquês 456 então assim quais são os desafios de lidar com uma coleção e queria que você comentasse um pouco também você falou um pouco agora sobre esse desafio também essas diferenças se pensar um projeto curatorial coletivo como você falou agora que você escolhe as obras e pensar um projeto curatorial individual porque eu sei que a programação do MAM que você tem comandado lida muito com isso algumas exposições coletivas que pensam muito a coleção e exposições individuais que convidam artistas para fazerem projetos específicos dialogando com o espaço do museu então sei que são questões amplas mas acho que elas tem a ver como que essa é uma curadora institucional e como que essa relação entre coletiva e individual como é que é essa pesquisa eu primeiro te diria que eu não sei se eu sou uma curadora institucional eu acho que eu sou uma curadora que trabalha em instituição o que eu acho que tem uma diferença eu acho que talvez não sei se é uma coisa do Brasil mas eu acho que talvez no Brasil você tenha instituições com o Centro Cultural e o Man são instituições muito diferentes muito diferentes apesar de eu achar que são instituições que prezam coisas muito próximas na sua formação o Centro Cultural começa com uma biblioteca se eu não estou errando a história do Centro Cultural ele começa para ser uma biblioteca e vai se ampliando tem aquela arquitetura incrível também tem um subsolo como mantém impressionante tem uma presença física na cidade a coisa do ponto de encontro o Centro Cultural São Paulo quando eu fui trabalhar lá eu ficava muito impressionada como você tinha grupos de estudantes inclusive aos domingos em 2010 o Centro Cultural São Paulo tinha wi-fi gratuito para quem estava estudando lá então assim era um lugar para onde as pessoas iam para estudar tinha um bandejão então assim era uma coisa que tinha uma presença da comunidade assim muito forte acho que num certo sentido o Man também tem uma coisa muito próxima disso pensando os acervos assim acho que talvez uma coisa que me interesse que já tivesse presente nas pessoas com quem eu trabalhei e no período que eu estudei eu acho que o período que eu estudei que eu estudo que é essa passagem dos anos 60 e 70 porque não é a primeira metade dos anos 60 essa segunda passagem para o início dos anos 70 eu acho que é um momento de questionamento muito forte do que é um museu do que é uma escola de arte do que é um ensino de arte do que é o papel do artista do que é a obra de arte do que é o público e acho que é interessante poder levar isso para dentro de um olhar da coleção que eu acho que é uma coisa que Fernando e eu tentamos fazer pensar que a coleção é não só as obras que fazem parte dela com as suas histórias seus contextos enfim com as suas questões mas também pensar que uma coleção é como você articula essas obras entre si também reafirmando ou reconstruindo histórias possíveis dentro dessa grande história que é a coleção porque na verdade a coleção são possibilidades de contar uma história eu acho num certo sentido se você for pensar o que tem quais os itens estão dentro dessa coleção quando ela é formada ou quando ela é formada ao longo do tempo para você ir percebendo essas mudanças é uma foto muito clara você pegar uma coleção e olhar acho que o Mac tem muito isso eu acho que dá especialmente o Satamine e o Gilberto que eu acho que são colecionadores de um momento muito específico eu acho não conheço tanto a história do Satamine mas assim a coleção do Gilberto é uma coisa quase autobiográfica a coleção do Gilberto diz muito do Gilberto eu acho num certo sentido do que interessava ele em arte enfim então você olhar uma coleção é você entender um pouco por onde aquela pessoa queria navegar que tipo de discurso ela estava construindo o que interessava o momento que ela passou mas ao mesmo tempo apesar de novo voltando para o exemplo do Man ser uma coleção muito ampla ela também tem muitas lacunas então uma tentativa eu me lembro eu me lembro que quando eu entrei no Man eu entrei praticamente junto com o Fernando nessa segunda vez eu entrei em 2016 a gente começou a pensar a exposição em Polvorosa que foi a primeira coletiva que a gente fez da coleção nessa entrada em 2016 e já tinha esse briefing que seria uma exposição juntando todas as coleções a coleção do Man a coleção do Gilberto e a coleção do Joaquim Paiva sendo o Gilberto e o Joaquim Paiva como datos e a gente ficou tentando entender como é que a gente ia relacionar o que a gente ia fazer com isso porque enfim tem vários caminhos para seguir e aí o nosso ponto de partida era que seria uma exposição sobre a coleção e não dar coleção não levar as obras da coleção ao público mas também tentar pensar um discurso a partir dessa coleção quer dizer sobre essa coleção e aí a ideia era que você tivesse essas obras convivendo não por uma questão só histórica ou estética mas que a gente pudesse criar outras relações para além das relações oficiais quer dizer aproveitar isso foi uma coisa que o Fernando falou na época e depois a gente foi desenvolvendo mas aproveitar as lacunas que a gente tem na coleção e aproveitar que essas lacunas fazem com que a gente não consiga contar a história oficial da maneira mais completa para então deixar essa história de lado e começar a criar outras possibilidades de leitura outras linhas de leitura então acho que em Polvorosa tinha isso muito forte de tentar jogar com o que faltava que num certo sentido me lembra muito a discussão dos anos 70 de pensar o subdesenvolvimento como potência sabe pensar eu uso uma frase da Ligia Clark no trabalho do doutorado logo no início que é das cartas que ela troca com o Hélio que ela fala sobre a maravilha de não saber de não ter o peso da tradição o que eu acho que enfim tem muito a ver com o discurso da época mas eu acho que tem uma coisa interessante aí de você não se ver obrigado a reproduzir aquela história e aproveitar as falhas para dizer bom então se eu tenho essas lacunas e essa história eu não posso contar quais outras eu posso contar quais outras leituras eu posso fazer como é que é para você como curadora o que diferencia disso de um outro projeto que você convida um artista para fazer um trabalho individual para o museu como é que é esse modus operandi em que você não sabe muito bem para onde que vai a exposição eu acho que é a melhor parte na verdade eu acho que numa exposição da coleção às vezes tem horas que a gente não sabe exatamente como vai também assim acho que acho que tanto o Fernando quanto a Glória tem uma coisa muito bacana assim que eu admiro que eu acho que o Frederico também tem eu trabalhei com o Frederico montando a exposição da Vilma Martins então eu vi ele trabalhando como curadora assim de ser uma da exposição acontecer na hora da montagem assim sabe você tem algumas ideias de lugares e desenhos e tal mas tem uma coisa do olho da presente de novo do corpo presente ali sabe olhando para a exposição e vendo fisicamente como aquelas coisas se dão no espaço que eu acho muito forte assim a ideia no MAM de convidar esses artistas para fazerem projetos era muito tentar pensar o MAM pela sua história não só olhando para o seu acervo e criando possibilidades outras possibilidades de leitura para o acervo mas também convidando artistas que pudessem pensar o museu então os artistas que a gente convidou ou trazem por exemplo a exposição da Anabella o Circumambulácio do lado de uma pequena individual que a gente fez com panorama de obras dela na coleção e a Anabella redesenhou na verdade ela repensou esse projeto décadas depois ali para aquele momento ano passado eu acho um pouco perdida mas acho que foi ano passado então é uma maneira de pensar a história do museu trazer essa história de volta mas com uma outra leitura mas também a possibilidade de tentar trazer uma coisa que é muito forte na história do museu que é essa ideia do experimental que perpassa ali o fim dos anos 60 e início dos anos 70 a unidade experimental que o Frederico Sildo Luiz Alfonso vão fazer dentro do bloco escola quando o Frederico é coordenador de cursos do NAM os domingos da criação em 71 a área experimental entre 75 e 78 especialmente a área experimental que era um momento do museu em que o museu tinha uma comissão formada por pessoas de dentro e de fora do museu que recebiam projetos de artista e que essas exposições eram esses projetos que na maioria das vezes eram obras que nem existiam ainda que iam passar a existir a partir do momento que a exposição fosse aprovada então tinha essa coisa de uma aposta naquela produção ou naquela ideia naquele projeto enfim que era uma coisa que a gente queria trazer de volta entendeu assim não reeditar tem tem essa proposta de memória de revisar as exposições desse momento dos anos 60 e 70 e de outros momentos do museu mas também de tentar pensar esse museu que foi tão contemporâneo num determinado momento como pensar esse estar contemporâneo hoje né assim porque na verdade a área experimental já é um contemporâneo histórico né tem 40 anos quase 50 sei lá é então tentar trazer o que que seria pensar ou discutir esse experimental hoje assim o que que é um pouco isso e o que que é é qual que é o lugar do museu e o papel do museu em relação a essa produção jovem atual assim né jovem recente assim que tá que tá se construindo agora né dessa produção que tá se constituindo agora então é nesse sentido tem trabalhos como o da Natal Oliveira que a gente inaugurou esse ano né em fevereiro de 2020 acho que foi fevereiro se eu não me engano que é um projeto inédito pensado pro museu saiu do papel dentro do museu que teve todos os desafios e as tensões de tirar um projeto do papel pela primeira vez mas que ao mesmo tempo foi muito interessante de ver assim acho que foi muito forte a exposição da Ana Paula tá no Salão Monumental que é bom você sabe mas enfim pra quem não conheceu o museu é uma parte do museu que você vê do andar de cima né ele tem um pé direito duplo e enquanto a gente tava montando as pessoas que estavam visitando o museu estavam vendo a Ana Paula montar uma exposição montar os trabalhos e ainda mais um projeto como esse da Ana Paula que não é né são chapas de vidro duas toneladas de graxa dormentes peças de ferro né é uma montagem é articulada assim não é uma obra que chega pronta e você só coloca no espaço é uma obra que vai acontecer no espaço assim é tem um caráter processual aí também que parece que interessa ao museu a você e a pesquisa né é eu acho que esse pensando isso que você falou pensar projeto junto eu acho que tem essa dimensão que me interessa muito que é estar junto que é ver o trabalho começar a se articular e como depois ele vai sair efetivamente do papel sabe acompanhar esse processo que eu acho que é uma coisa muito importante pra mim sempre foi muito rica visitar ateliê de artista era uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu já tava trabalhando como jornalista era uma coisa que eu gostava assim acho que você entende ou consegue perceber coisas a partir desse ambiente também do ateliê seja lá o que o ateliê for um caderno ou uma sala e acho que no museu a coleção também tem muito isso a gente trabalha muito em parceria a gente eu digo o Fernando e eu com a museologia que é uma equipe que tá junta há bastante tempo no MAM que conhece muito a coleção então sempre que a gente tem um projeto de exposição a gente acaba conversando muito não só pra entender as obras mais importantes ou as primeiras lembradas que a gente tem naquele determinado recorte que a gente tá pensando mas também entender obras pouco vistas por exemplo porque numa coleção você acaba também ainda mais em museus eu acho que isso você deve passar no MAC também tem obras que as pessoas querem ver são poucos os museus do Rio que tem coleções de arte brasileira contemporânea que você possa ver contemporânea eu tô dizendo dos 60 pra cá mas enfim no MAM a gente ainda tem uma parte da coleção do Gilberto que é de arte moderna brasileira então as pessoas vão pra ver a Tarsila pra ver a Anitta o Pancete o Guignard então também pensar em como continuar expondo essas obras que são sempre expostas e que todo mundo quer ver de uma maneira que pra gente curatorialmente também seja interessante sabe que desperte eu acho que tem uma coisa em comum entre essas duas coisas entre um projeto inédito que você acompanha em ateliê e você pensar de que maneira você reposiciona um trabalho você recontextualiza um trabalho eu acho que tem uma animação muito próxima assim e que no MAM é possível por conta da equipe de museologia e o Fernando já trabalhou no MAM acho que somando o tempo que ele já teve no início dos anos 2000 e agora ele deve estar com uns 10 11 anos de MAM eu acho não é a novidade do meio que faz atualidade do trabalho né então assim uma obra feita em gravura ela pode ser tão contemporânea ou mais contemporânea que uma performance sim né assim isso depende muito mais de como você lida com a gravura e com a performance do que propriamente o fato da gravura ou da performance ou da arte com o computador ou da escultura ou enfim seja lá o que for já que você tocou nesse assunto dessa questão processual digamos assim da exposição individual dessa relação com o artista da certa adrenalina da certa surpresa também eu queria caminhando aqui mais ou menos para um fim te colocar uma primeira pergunta depois uma outra queria que você comentasse já que você usou até o termo aí você citou por exemplo a Ligia Clark você falou lá no começo da minha tese fala da Ligia Clark eu sei que a sua tese gira em torno da ideia do experimental né experimental construções e atitudes imagino claro não dá pra gente nunca resumir a tese em cinco minutos mas enfim eu queria na verdade nem falar só sobre a tese mas comentar um outro dado que eu acho que não pode passar batido numa entrevista contigo que é o fato de que você tem muitas pesquisas que viraram livros tem muito a ver também com aquele momento áureo da cultura brasileira que haviam editais publicação para livro enfim mas eu acho que a coleção de livros que você publicou ela não é uma coleção à toa né em 2006 éramos o time do rei do grupo Rex falou bastante em 2012 a área experimental do Man então é interessante você fez uma pesquisa sobre um ciclo de exposições do Man um período da história da arte do Man que era dedicada à experimentação em 2016 a compilação de textos do crítico Francisco Bittencourt Arte Dinamite também tem um caráter muito experimental na escrita estava próximo dessa geração então enfim não sei assim mas não era nem para te pedir para falar sobre cada livro que eu acho que seria muito extenso mas era para tentar te perguntar assim como é que esse processo de pesquisa e de edição de livro de organização de livro informa o seu lado como curador e como é que isso tudo também informou a sua própria pesquisa sobre a ideia de experimental porque se a gente para para pensar o grupo Rex também estava ali dispensando essa etapa experimental então como você falou a gente volta um pouco sempre para o começo então como é que enfim como é que essa ideia de experimental te persegue e você a persegue de diversas formas acho que é um pouco sobre isso eu não sei acho que talvez tenha uma coisa que tenha aparecido logo no grupo Rex que talvez seja uma herança de jornalista assim ou talvez seja até mesmo essa sensação de que porque assim durante muito tempo eu achava um problema não ter me formado dentro da área de história da arte sabe então eu acabei fazendo muitos cursos e tal porque eu sempre me sentia devendo assim de não ter feito belas artes história da arte enfim mas acho que com o tempo eu acabei percebendo que até bom você mesmo falou né de fazer parte de uma geração ou de um grupo de pessoas que tem formação que não é nessa área específica mas que vai caminhando para essa área de ter uma certa liberdade assim eu acho que eu também uma liberdade de abordagem eu quero dizer né eu acho que quando você não sabe muito sobre uma coisa você fica menos desconfortável em explorar mais aquela coisa sabe você tem menos compromisso você sabe menos que ovos você está quebrando conforme você vai esbarrando em tudo quando você vai passando sem meio saber onde você está direito assim então acho que talvez por isso e talvez até por uma herança do Rex mesmo porque o Rex tem uma coisa muito legal que eles recuperam eles tentam construir uma história da arte a partir de uma outra chave de leitura sabe assim eles vão o Rex promove duas palestras com Flávio de Carvalho por exemplo que era um nome que naquele momento estava meio sumido assim sabe esses nomes da história da arte que vão sendo colocados de lado assim não é uma coisa ou talvez seja mas seja num processo mais sutil assim mas que de repente somem você não ouve mais o próprio Oswald de Andrade que nos anos 60 vai ser muito recuperado a ideia da antropofagia e tal então o Rex tinha essa coisa eles eles debochavam disso literalmente eles tem uma charge que é a descoberta da América e eles fazem uma exposição parodiando isso então assim acho que ali no grupo Rex já me interessou uma coisa que na verdade me fez escolher o grupo Rex também que era o fato do grupo Rex não ser uma coisa que as pessoas sabiam muito pouco e ao mesmo tempo quando eu começava a conversar com as pessoas sobre o grupo Rex tinham várias histórias todo mundo adorava assim eu não conseguia entender porque aquilo tinha ficado sumido né então de repente me interessou acho que não só pela acho que muito pela liberdade assim de poder olhar essas coisas que não tinham tantas referências então Francisco Bittencourt também é isso num certo sentido o Francisco é um crítico que ali ele vai atuar no Rio de Janeiro nos anos 70 no fim dos anos 60 até o iniciozinho dos anos 80 é meio o recorte que o livro que eu organizei com Aristóteles abarca o primeiro texto dele o mais antigo é de 68 69 uma coisa assim e o último texto que a gente publica é um texto de 81 se eu não me engano depois ele some um pouco ele volta pra Porto Alegre e tal mas enquanto o Chico tava atuando na tribuna você tinha o Frederico Moraes no Globo e você tinha no início e no início dos anos 70 o Frederico com a experiência do MAM da direção coordenação de cursos eu acho que era como chamava e você tinha o Pontual que era o diretor de exposições do MAM e trabalhava no Jornal do Brasil era isso ou era o contrário? acho que era isso o Frederico no Globo e o Pontual no Jornal do Brasil então você tinha esses três mas do Francisco Bittencourt as pessoas conheciam esse texto que a Glorinha publicou nesse livro que eu falei que eu trabalhei com ela que é um panorama que ele vai fazer que é esse último texto que ele publica no início dos anos 80 que é um olhar pra trás da geração 70 que é o texto mais longo dele e é um dos poucos textos que ele não faz pro jornal ele faz por um simpósio então é um texto mais longo assim de umas 20 páginas e o primeiro também é um texto muito conhecido dele que chama Geração Tranca Rua que essa expressão é super repetida pra se falar dos anos 70 no Brasil né uma das expressões assim mas nesse entre as pessoas conheciam muito pouco o Francisco o Frederico e o Pontual ficaram mais presentes assim e quando eu comecei a pesquisa e comecei porque eu tinha trabalhado com a Glória nesse livro tinha achado incrível o texto a maneira do Chico escrever nessa produção editorial que eu fiz pra Funarte que a gente fez eu e Isabela Pucu a gente fez a pesquisa e depois a gente trabalhou na produção editorial conseguindo as autorizações de publicação etc etc eu conheci o herdeiro do Chico que é o Aristóteles e aí depois de um tempo quando eu voltei a pesquisar sobre a área experimental eu lembrei eu falei ah vou procurar coisas do Bittencourt e aí escrevi pro herdeiro dele pra ver e ele começou a me mandar um monte de texto ele tava fazendo um resgate assim tentando digitalizar o material do Chico e tal e eu fiquei o Chico é meu malvado favorito ele tem um jeito de escrever ele é ácido ele tem humor assim ele é um cara apaixonado sabe ficava puto tirava sarro sabe assim era uma escrita muito e eu ficava meio impressionada como é que esse cara conseguia escrever assim no meio da ditadura ok era artes plásticas na tribuna da imprensa talvez isso tenha ajudado mas o Chico tinha textos de página inteira sabe as pessoas deixavam ele escrever assim mas quando eu comecei a entrevistar aí falei com ele com Aristóteles falei bom então vamos organizar um livro fazer um projeto e tal e aí comecei a conversar com as pessoas da época né assim que teriam convivido com o Chico e era muito engraçado que todo mundo falava ah o Chico o Chico ninguém chama ele de Francisco todo mundo chama ele de Chico assim tinha uma coisa muito carinhosa por ele mas também era um cara que estava assim como o Rex ele aparecia aqui e ali mas não tinha muita coisa a área experimental a mesma coisa depois que eu defendi o mestrado eu achava que eu tinha que continuar pesquisando alguma coisa ainda mais depois de ter conseguido publicar o livro eu adoro o livro então assim acho que também isso pode justificar eu ter projetos de livro porque eu faço projetos pensando em livro uma das coisas que me ajudou a terminar o doutorado era pensar que ele seria um livro não é ainda precisa de um certo trabalho mas assim eu inclusive enquanto estava fazendo o doutorado até para me animar também pensei num livro paralelo com a reunião dos textos que eu li para o trabalho que eu fui achando textos muito incríveis também então essas coisas foram me animando então eu já tinha um projeto de um livro duplo então é mas acho que isso assim acho que esses livros de uma maneira geral esses temas e o experimental veio muito da área experimental que quando eu terminei o mestrado eu achava que eu tinha que ter um outro projeto foi aí que eu parei e aí eu fui para a pesquisa do MAM porque quando eu estava estudando o Frederico a coisa dos anos 60 o MAM os domingos da criação eu esbarrava com a área experimental também lateralmente citada em alguns textos sabe e era uma das coisas que eu tinha anotado e aí fui para a biblioteca do MAM para o centro de pesquisa achei algumas coisas na época que o centro de pesquisa ainda tem Xerox então eu tenho Xerox e aí apareceu o edital da Funarte de estímulo à produção crítica e era um dos poucos editais que infelizmente acabou mas era um dos poucos editais que dava patrocínio para a produção escrita o patrocínio era para você fazer uma pesquisa escrita não uma pesquisa em forma de uma obra mesmo que não tenha uma forma física mas enfim não era para fazer obra não era para artista especificamente vários artistas fizeram essa bolsa de pesquisa escrita mas eu como alguém que estava começando a trabalhar com crítica que era jornalista podia escrever uma pesquisa e escrevia a área experimental e foi um dos projetos aprovados então aí eu comecei a pesquisar a área experimental e também não tinha nada quando eu cheguei no MAM o MAM tem uma lista de todas as exposições mas no momento que eu fui pesquisar não tinha essa divisão essa exposição era da área experimental esse evento era da sala Corpissom isso fez parte do projeto tal não tinha isso então eu tive que ler todos os jornais do MAM porque na época o MAM tinha um informativo mensal ou bimestral eu acho e eu fui lendo tudo e fui anotando todas as exposições que eram então eu fiz um cronograma um cronograma não uma cronologia assim anotar o tal as exposições que a princípio eu estava fazendo para eu me organizar mas aí depois eu vi quando eu escrevi o projeto eu escrevi usando muito pouco material assim de informação que eu consegui reunir e uma das coisas que eu consegui reunir foi o verbete que tem naquele livro do Frederico Moraes a cronologia das artes visuais no Rio de Janeiro só que ali o Frederico não diz quantas exposições eram diz que tinha teve o Cildo Humberto Costa Barros ele cita alguns assim e aí na hora de fazer o projeto eu falei cerca de 10 exposições 48 aí eu vi que o meu volume de trabalho aconteceu quase o que aconteceu com o Rex uma coisa que eu achei eu ia começar a pesquisar não ia achar muita coisa e o trabalho ia ser sobre essa não muita coisa eu achei muita coisa e aí eu comecei a ver as pessoas que fizeram parte o Zílio o Valtércio a própria Anabela e Vens Machado Humberto Costa Barros Regina Watter a Letícia Aparente Sônia Andrade enfim aí eu comecei a correr atrás das pessoas para entrevistar aí o negócio foi crescendo assim e aí o que aconteceu foi que no formato final da pesquisa a pesquisa é muito mais eu acho que ela tem momentos de uma tentativa de uma avaliação crítica mas ela é muito mais uma tentativa de construir a história dessa coisa que era muito maior do que eu pensava e que não tinha e aí ficou para o doutorado uma coisa uma pergunta que ficou na minha cabeça enquanto eu pesquisava a área experimental que era que diabo eles estão chamando de experimental porque era uma das discussões que apareciam na época essa comissão que o MAM fez com pessoas de dentro e de fora do MAM tinha Aracia Amaral Frederico Moraes Ronaldo Brito Valtercio Caldas Carlos Fajá Carlos Fajá não, desculpa Carlos Vergara então assim e eles discutiam eu tenho eu acessei atas de reunião onde eles passam uma reunião inteira tentando definir o que é experimental para tentar entender quais as exposições entrariam e eles não chegam num consenso o que é maravilhoso é uma discussão maravilhosa porque é a discussão na verdade sobre o que que cada um está entendendo como arte naquele momento tem um cabo de guerra ali assim então essa discussão assim de tentar pensar o que que era aquele experimental o que que eles estavam chamando de experimental que apareceu no Pedrosa o exercício experimental da liberdade que apareceu na unidade experimental de 69 que o Frederico vai fazer com outros artistas no MAM que era uma outra outra proposta de organização de ensino para além dos ateliês cursos multidisciplinares mas a palavra experimental já aparecia ali depois você tinha esse programa de exposições que chamava área experimental aí o 85 em 74 eu acho escreve aquele texto experimentar ou experimental e eu fui ficando com aquilo e eu não consegui e levei isso para o doutorado na verdade então acho que tentando ligar tudo isso que você falou eu acho que são temas que vão cruzando passagens da história que vão cruzando as minhas pesquisas mais formais ou menos formais e que eu vou anotando assim e que no fundo elas voltam para o mesmo lugar todas elas estão no mesmo lugar todas elas fazem parte de uma mesma discussão assim que são esses fios soltos do do Oitsica eu acho assim talvez seja uma coisa que me interesse e que ligue todas elas tentando te responder de um jeito mais objetivo não é porque eu acho que é interessante isso porque quando a gente fala muito em experiência da maneira como você fala eu acho que a gente fala muito sobre você falou por exemplo toda essa entrevista agora que está chegando já em uma hora e meia quase toda entrevista você falou sobre a experiência está com a Glória com o Fernando com o Frederico e o arquivo a fiscalidade do arquivo essa geração analógica eu acho que muitas da sua fala giram em torno dessa ideia de experiência de fiscalidade de corpo e a gente sabe claro eu vi o seu livro da área experimental conheço alguns desses artistas que felizmente estão aí vivos produzindo e sei que para eles isso é muito importante muito diferente da minha geração uma geração posterior até mais nova que é muito virtual é muito louco você pensar esse arco temporal entre uma geração que ia para o man e no man quebrava pau digamos assim e agora uma geração que descute via mensagem de Instagram eu não quero parecer nem um pouco romântico com isso estou mais no segundo lado do que do primeiro mas eu acho que definitivamente é interessante mas me parece que na sua fala tudo gira muito em torno dessa experiência física mesmo das coisas e daí eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente partir para as duas imagens que você trouxe que era como que se dá essa fiscalidade nos seus projetos de curadoria porque além desse seu lado como curadora institucional no man outras exposições que você fez coletivas como em memória aparição permissão para fala até onde a vista alcança tem uma coisa nas exposições que eu acho que é um dado muito físico ou seja você me parece ser uma curadora interessada nessa objectualidade das coisas em coisas que enfim se espalham no espaço que o público está lá tem uma relação com eles tem uma relação física mesmo instalativa digamos e tem um outro dado no seu discurso muitas vezes que você fala muito de linguagens ou gêneros específicos você fala por exemplo num texto de uma exposição sorria que acho que fone já cara andar se eu não estou enganado você fala no final essa é uma exposição sobre pintura ou aparição que é uma exposição sobre escultura ou até onde a vista alcança que é uma exposição que você falou que se liga com a sua primeira na antiga na Mainswood na primeira o primeiro nome da Mainswood tinha a ver com paisagem então queria só que você falasse assim eu sei que isso é uma pergunta amplé mas eu ia fazer uma tese sobre isso mas qual que esse lugar da aparente importância que eu vi pelo menos dessa fisicalidade assim nos seus projetos assim quando me perguntaram isso me perguntaram isso quando eu estava fazendo essa exposição em memória na caixa de por que falar sobre o desenho e aí eu falei que a exposição não era só uma exposição de desenhos então não era uma exposição sobre desenho mas sobre a prática e o pensamento do desenho ou a partir de uma lógica do desenho e isso talvez tenha a ver o que eu pensei da coisa das aulas é é é meio perceber como as pessoas de maneira geral lidam com a produção contemporânea assim com a arte contemporânea então pensar que talvez como estratégia você pensar que numa instalação como sei lá da Adriana eu que tem não sei quantos quilômetros de linha vermelha seja apesar daquilo não ser um desenho se você pensar a partir de um conjunto de ideias que as pessoas já estão mais habituadas você consegue trazê-las mais pra perto e fazer com que elas percebam que tipo que o desenho não é só uma linha numa folha de papel sabe como você pode pensar traço percurso memória que são palavras que se usa pra falar de desenho em trabalhos cujo suporte não é um desenho então e também em pensar por que que determinadas obras se se resolvem como desenho ou se resolvem como pintura sabe assim por que por que que determinado pensamento você escolhe uma pintura e não uma foto uma foto e não uma escultura uma porque isso é uma escolha sim né assim mesmo pra quem faz só escultura só pintura ou só desenho ou só seja lá o que for que não é uma escolha de um trabalho pra outro mas é uma escolha de produção assim acho que tem uma inquietação ali que eu não acho que seja só uma coisa formal também sabe assim acho que tem talvez tem um desejo disso também assim de mostrar sei lá nessa última exposição na Galeria Atena tinha um Castanheto que pra mim foi uma glória assim eu adoro Castanheto e acho que é uma pintura que hoje a gente vê ou a maioria das pessoas tendem a ver de um jeito pouco interessado por ser uma pintura muito antiga e aparentemente clássica mas ela em determinado momento já não foi assim também isso pode conversar com outras coisas não sei se também essa coisa da montagem e aí as obras físicas elas dependem mais do curador do que um projeto muito aberto assim sabe um projeto mais instalativo talvez não dependa eu participaria menos não sei tô pensando enquanto você me pergunta porque essa é uma coisa que eu mas eu gosto de montar pra mim montagem é a melhor parte talvez isso seja uma questão também é tá no espaço articular os trabalhos pensar como aqueles aqueles trabalhos vão pro espaço então talvez por isso esse interesse em obras obras né assim que tem uma dimensão que tem uma que eu acho que era isso que você tava me perguntando assim é porque eu acho que tem isso assim acho que acho que tem também um desejo seu né de fazer tantas exposições que não são imateriais digamos assim nenhum dos projetos que me lembra é imaterial quantas também exposições aí eu vou usar um tema que você usou há pouco tempo atrás que não seja muito cifradas né ou seja não são exposições que são piadas internas da história da arte por exemplo né eu acho que tem uma certa generosidade nas suas exposições que é uma preocupação que é um pouco do lugar de onde você veio enfim eu vim também né de um público tanto não especializado quanto um público que pode se tornar o que já é especializado né e eu acho que isso é bacana porque eu não acho que seja um enfim é isso né é um pouco esse projeto cada curador tem um percurso né eu não acho que seja uma preocupação comum né eu acho que algumas pessoas pensam nisso outras pessoas não não estão nem um pouco preocupadas né eu acho engraçado são obras que me interessam essas obras mais imateriais também assim mas é eu acho que tem a ver com isso que você falou assim eu já tive nesse lugar de eu não quero dizer não entender também porque eu acho que não é essa questão desses trabalhos é porque talvez uma coisa que me interesse na produção artística seja como aquela ideia vira obra no sentido de quando ela toma forma seja uma forma de ocupar o espaço não estou falando necessariamente de uma forma fechadinha bonitinha arrumadinha mas assim de tomar forma no sentido de como ela vai para o espaço mesmo que seja de uma maneira invisível entendeu olha só então para a gente terminar aqui eu vou vamos ver se vai travar que é sempre um mistério se vai travar nesse momento apareceu aí apareceu apareceu então a Fernanda trouxe duas imagens queria que ela falasse um pouquinho sobre elas enfim é isso e também queria que ela comentasse desculpa por que ela escolheu essas duas imagens e como é que ela é afetada por elas digamos assim essa imagem é o Nelson Lerner na casa dele lendo a primeira edição do grupo Rex do jornal do grupo Rex é um jornal publicado em junho de 66 se eu não me engano essa foi uma das primeiras vezes que eu fui no ateliê dele para começar a conversar sobre a pesquisa do grupo Rex essa foto foi feita numa câmera arcaica digital que ela era do tamanho de um disquete que você enfiava o disquete disquete você enfiava o disquete assim ela era quadradinha e você gravava as fotos no disquete então ela não tem nenhuma resolução incrível assim tá vendo o olho dele como fica manchadinho tem uma definição meio ruim mas enfim é uma imagem que eu adoro porque talvez una essas duas coisas assim eu acho que entre o jornal e o Nelson tá no meio do jornal ele é o barbudo no meio do jornal eu acho que tem uma coisa quando eu pedi pra ele pra fazer essa foto eu fiquei tomando coragem fiquei esperando até o final perguntar tudo que eu precisava perguntar pra ele porque se ele não gostasse da ideia e me mandasse embora eu já tinha conseguido tudo que eu queria e não ia tática de pesquisadores né é exatamente você deixa de jornalista também você deixa o clió pro final eu acho que tem uma quando eu pensei nessa foto me deu vontade de rir assim num certo sentido pela ironia da coisa do Nelson com esses cabelos brancos já sentado na casa dele com o Sérgio Camargo ali no fundo lendo um jornal que é ele sabe anos atrás essa foto eu acho que é de dois mil e pouquinho 2002 2003 sei lá qualquer coisa assim acho que tem uma coisa do tempo também essa ideia que eu tava te falando de puxar esses fios soltos acho que tem uma linha entre o Nelson e esse jornal várias linhas que saem daí e acho que também tem nessa foto essa dimensão pessoal assim que é esse momento da pesquisa de estar com ele a gente leu junto o jornal sabe eu levei pra ele ver porque ele não tinha o Wesley me deu os jornais o Wesley ficou tão feliz com a pesquisa que ele me deu uma cópia de cada jornal me deu convite das aberturas da exposição ele me deu um monte de coisa assim é e conhecê-lo você criou uma relação com o Nelson também criei o Nelson era o único que morava aqui no Rio apesar de ser paulistano coritiano ele morava aqui no Rio e a gente se encontrou na verdade o Nelson aparece assim porque enquanto eu tava nessa pesquisa me convidaram pra participar de um livro que chamava Ateliês de Artistas foi meu primeiro texto impresso porque eu comecei trabalhando na internet então não tinha essa coisa física né do texto sair no jornal na revista isso teve depois assim mas meu primeiro texto impresso foi sobre o Nelson pra esse livro Ateliês de Artista então a gente acabou se encontrando eu fiz texto depois pra ele pra uma outra exposição que ele fez muitos anos depois em São Paulo e tinham coisas no Nelson que me interessavam muito assim essa a passagem dele como professor na FAAP o estilo dele o Nelson era um cara muito sei lá todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele pras pesquisas era muito interessante porque era um cara muito atento com a cabeça muito atenta assim a gente tava até pensando já tem um tempo que a gente não conversava sobre isso mas de fazer um livro dele ele pensando o livro sobre ele assim mas foi um projeto que a gente enfim acabou não fazendo já tinha bastante tempo que a gente não falava sobre ele foi uma coisa muito inicial assim também mas eu acho que o Nelson representa uma série de coisas que me interessam e acho que essa manchete que abre o grupo Rex que tá estampada nessa primeira edição do jornal ela é extremamente atual como eu acho que a discussão do Rex é muito atual como eu acho que o princípio do Rex é muito atual sabe o Rex discutia mercado de arte discutia o fato de não terem galerias voltadas pra produção contemporânea ali em 66 e 67 né as poucas galerias que existiam no Brasil estavam voltadas pra arte moderna mais assim acho que nem os construtivos nos anos 50 tinham espaço nesse lugar e esse texto da Cap é maravilhoso porque é super irônico eles ficam tirando sarro e falam que eles querem que eles não querem acabar com o castelo na verdade eles querem baixar a ponte levadiça baixar aquela porta daquelas coisas de castelo antigo que a porta desce e vira uma ponte pra você poder entrar no castelo pra que mais gente entre que eles não querem acabar com a panela mas eles querem fazer uma panela com a boca mais larga pra caber mais gente sabe assim na outra página desse jornal na parte de dentro eles se apresentam e são seis fotos embaixo de cada foto tem uma coluna de texto os seis com terno gravata iguais e aí você vai ler os textos é a mesma biografia pra todos e eles começam a discutir sobre a formação do artista no Brasil eles trazem os vídeos dessa eu falei no início de uma produtora americana de uma tv americana que fez um documentário sobre o Wesley do que li eles fizeram uma série de documentários sobre os artistas da pop americana e o Rex faz uma sessão de filmes de artistas da arte pop americana antes da Bienal Pop no ano antes se eu não me engano a Bienal Pop eu acho que é 67 eles fazem em 66 então tinha uma coisa do Rex assim que eu acho que continua me interessando que é muito presente nesses outros projetos que a gente falou pelo menos de pesquisa e de livro e eu acho essa frase muito atual e a gente numa conversa ele falou isso ainda é tem algum momento que eu coloco isso e são conversas que ficaram muito fortes na minha cabeça que me fizeram eu acho que talvez hoje mesmo que um pouco mais perdidas em termos de referência eu acho que elas fizeram parte de várias coisas que eu pensei e que eu ainda penso em 2015 eu fui para Bolsa Sanduíche em Nova York fiz eu fiquei no Instituto de Belas Artes com o Eduard Sullivan fiquei um ano lá e fiz uma viagem com duas amigas uma artista Karen Moscovich e a Jen Hissler que trabalha com curadoria crítica em São Francisco e a gente foi fez uma viagem de carro nós três a gente foi visitar quatro trabalhos de lendarte esse que é o Spiral Jet do Smithson e essa foto eu tirei saindo da cabana onde a gente acampou a gente dormiu isso aí deve ser amanhecendo a gente foi ver o Sun Tunnels da Nancy Holtz a gente viu o Lightning Field do De Maria e a gente viu o Double Negative do Michael Heiser e foi uma viagem acho que essa foto também traz essas duas coisas eu não consigo mais olhar para esse trabalho sem lembrar da estrada que me faz chegar até ele sem lembrar dos 15 dias que a gente ficou no carro acampando dormindo em hotel em estrada enfim eu acho que durante a viagem toda foi o momento que eu mais falei inglês por mais tempo porque nenhuma das duas fala português uma fala um pouco espanhol mas muito pouco mas no meu caso não adianta muito então eu acho que da mesma maneira que o Nelson quer uma foto que eu acho que fala dessa presença da pesquisa e tal eu acho que essa foto também fala disso e ver ver esses trabalhos pessoalmente é de fato uma experiência que te faz entender e de novo eu estou voltando para os anos 70 de novo eu estou voltando enfim porque a Bolsa Sanduíche eu fiz para esse doutorado que era sobre a ideia de experimental para a arte brasileira mas durante os anos 70 vários artistas brasileiros foram para Nova York ficaram em Nova York com a Bolsa Guggenheim outras bolsas enfim então eu acabei indo para lá e e acho que esses trabalhos pedem essa experiência que a gente fez que foi ficar tipo 12 13 dias rodando de carro para encontrar esses trabalhos assim esse é o mais fácil porque esse tem placa e tal já tem muito tempo que o Dia Foundation toma conta dele tem uma coisa nessa foto que é muito bonita que eu não sei se dá para perceber mas o lago está seco está bem seco então a gente podia andar em volta assim era uma outra experiência porque são trabalhos que a gente conhece por foto né e está ali é muito engraçado porque quando você chega você olha você fala hum pequeno porque o ponto de vista que você tem na hora que você chega é meio hum ficaram as três meio assim era o primeiro trabalho da viagem sabe aí a gente falou hum tá é mas está lá vê anoitecer vê amanhecer vê essa luz mudar eu tenho várias fotos com várias cores de céu diferente e o trabalho muda completamente tem uma coisa de pintura no trabalho sabe assim da luz da cor pela luz assim que é muito bonito assim e estar lá de fato é ver o trabalho de uma maneira absolutamente outra assim eu já tinha Instagram nessa época e me lembro que fui tentando postar ao longo do caminho porque a internet também era meio errática e tinham vários amigos que falaram nossa você está chegando ah você vai lá ah manda foto eu acho que foi até para você que eu mandei você tinha me pedido uma foto específica que eu te mandei mas me fez pensar muito me fez lembrar muito dessa produção brasileira também mas me fez pensar muito sobre essa importância da presença também sabe a gente para chegar nesses trabalhos a gente imprimiu o material que os próprios artistas fizeram com as instruções de viagem não sei o que e a Nancy Holtz o dela tem uma coisa que ela vai falando para olhar pela janela para ir vendo a paisagem porque o trabalho é sobre o deslocamento o trabalho do Michael Heiser que não tem placa nenhuma você vai ver a instrução é siga 1.3 milhas em tal direção depois você vai ver que você vai chegar perto de uma curva assim aí você sabe é tudo muito pouco específico assim a gente é nem sabia se estava exatamente no caminho certo assim e aí eu escolhi essa foto por isso eu acho acho que foi uma viagem importante foi um grupo de trabalhos importante e é uma foto que eu fiz também assim mais uma vez vai de encontro esse seu interesse tanto pela experimentação quanto pela experiência né porque é claro a experiência de estar com o Nelson a experiência de poder viajar e ter essa relação quase do sublime que o Robert Smithson sugere né então eu acho que tudo acaba se conectando de certa forma assim nas coisas que a gente falou nessa entrevista quanto nessas fotos também né é eu acho que está presente sabe fisicamente presente assim uma dimensão corporal mesmo o De Maria fala no livreto tem um impresso lá na casa do Lighting Field que é um lugar que você tem que dormir você não pode chegar lá ficar duas horas e ir embora você nem vai com o seu carro você vai com o carro do grupo enfim é um esquema assim tem toda uma lógica de visitação e uma das primeiras coisas que ele escreve no texto dele sobre o campo de para-raios é que não é um trabalho sobre os raios é um trabalho como é que é não é um trabalho sobre os raios é um trabalho sobre a luz e aí você entende assim porque você vê amanhecer e vê anoitecer você vê trabalhos absolutamente diferentes acontecendo igual acontece com o Spiral Jet igual acontece com o Sun Tunnels que tem toda uma coisa em relação a constelação a posição do sol não sei o que tem toda uma lógica e o Double Negative do Heiser também num certo sentido assim então eu acho que isso é uma coisa que me interessa na arte assim essa presença queria fazer uma pergunta que eu tenho feito para todas as curadoras que eu tenho conversado que é o seguinte que conselho ou que mensagem ou que dica não sei você define isso você daria para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com curadoria e com pesquisa em artes visuais eu acho que eu diria para deixar pode soar meio clichê mas eu vou falar mesmo assim eu diria para prestar mais atenção nas dúvidas do que nas certezas para ouvir mais antes de falar ótimo acho que é o que eu penso muito bom muito bom é bom Fernanda às vezes funciona é o que? às vezes funciona quase sempre funciona eu acho e acho que é importante também que a gente às vezes tem muita sede de fala e nenhuma sede de escuta então acho que isso é é importante qualquer pesquisador essa pesquisa do experimental só para a gente fechar não quero me alongar mas me fez pensar muito isso na verdade o terceiro capítulo da pesquisa do doutorado depois é porque é aquilo você tem que definir o título porque tem que fazer o pedido aquelas burocracias todas e eu acabei escolhendo um título que eu nunca tive muita certeza mas depois quando eu estava fechando o sumário eu pensei para o terceiro capítulo um título que eu acho que seria mais interessante para o trabalho que é a dúvida como o motor da obra parafraseando o Frederico que tem aquele texto o corpo como o motor da obra acho que essa ideia da dúvida é uma ideia muito forte para aquele momento e acho que é uma coisa que me interessa muito e acho que é uma coisa que a maneira como a gente se organiza hoje dúvida parece mais fraqueza do que potência pensando na dúvida como a maneira como o Helio Tzika lidava com a ideia de subdesenvolvimento da diversidade enfim mas só para te complementar não não duvidar duvidar é necessário é essencial bom agradeço um monte pela sua participação pelo seu tempo pelo seu interesse e acho que foi muito bom escutar e pensar sei lá essas relações entre a sua escrita as suas publicações as suas exposições acho que isso é muito bacana e acho que isso é muito rico porque eu acho também que nem todo curador ou curadora tem esse interesse ou a desenvoltura mesmo lidar com tantas frentes assim e estar entre a universidade como você está de certa maneira a gente nem falou por exemplo das suas participações como professora do Parque Lage ou como professora da Cândido Mendes enfim a gente nem comentou muito esse seu lado parte 2 parte 2 aguardem parte 2 parte 2 entrevista com o Gemini parte 2 não dá para fazer numa só enfim agradeço um monte brigadão e é isso espero que você publique a tese espero que você siga escrevendo pesquisando publicando e tornando mais público esses documentos textos e reflexões de momentos da arte brasileira que é tão rico da arte brasileira das artes visuais no Brasil que é tão rico e que ainda tão pouco documentado ou mesmo pesquisado ou que às vezes fica sem nenhum problema com essa informação no âmbito das universidades e não vem para uma outra esfera dos museus das galerias mesmo ou da internet enfim então só tenho de parabenizar e agradecer pelo tempo bom queria agradecer quem está aqui assistindo também dizer que esse é um dos vídeos de uma série de entrevistas com várias curadoras e curadores aqui do Brasil diferentes regiões espero que tenham gostado espero que o vídeo mantenha vocês curiosos ou curiosas quanto a outros vídeos e é isso super obrigado pela presença virtual bom o o